Hoje vai ter vídeo reagindo a luvas que ainda não foram lançadas no CSGO, mas podem ser lançadas no futuro. Quando a gente abre uma caixa, o item raro pode ser ou luvas ou facas. Tudo depende da caixa que você tá abrindo. E sei lá, eu acho que as facas que a gente tem no CSGO já estão legais, mas eu gostaria de novas luvas. E esse cara aqui, o James McGregory, ele sempre faz uns vídeos criando skins. Eu quero reagir aos vídeos mais recentes dele criando luvas. Então vão ser dois vídeos, eu vou deixar os dois links na descrição se você quiser assistir lá no canal dele. Parem um sacrifício por skins caríssimos, já não vale a pena. Agora temos o K-DROP. Uou, que boa! Ah, ah, ah! K-DROP, skin caro é mais simples do que pensas. Ei você, você quer ganhar 5 dólares de graça na sua primeira trade de skins? Então use o skinsmonkey.com. Use o link da descrição pra ganhar o bônus dessa promoção especial. E também 35% de bônus na hora de comprar skins. Primeiro eu preciso falar o seguinte, tá? Ele viaja algumas vezes, mas algumas criações dele são muito boas. Algumas baseadas em luvas já existentes, ou facas já existentes, né? Ou ele pega uma skin que não existe ainda, tal arma na tal faca e cria, né? Ele tem uns vídeos muito loucos. Essa primeira aqui eu não aprovei, não gostei muito porque eu não gosto desse estilo de luva. Mas essa daqui, mano, é tipo uma ômega, só que cinza. Eu já achei mais interessante, velho. Essa próxima aqui, vocês já sabem a minha opinião, né, mano? Achei um pouco, sei lá, parece um elefante na sala, né, mano? Próxima luva. Nossa, é tipo aquela vermelha, que eu não faço a menor ideia do nome, só que verde, né, mano? Tá parecendo a luva do Hulk, não gostei muito não. Mas eu tô entendendo a pegada, ele tá se inspirando em skins pra fazer as luvas, né? Então olha só, olha que luva foda. Cê é louco, mano? Inspirado na 5-7. Deixa eu voltar aqui, mano, peraí. Mano, essa luva aqui tá sensacional. Eu queria ela toda branca, mano. Bom, a próxima combinação aqui, Orange Anolis. Não, mano, acho que essa daqui não dá certo, não. Vamos ver se a próxima me surpreende. Cornsnake. Olha, é tipo uma cobra, né? E é inspirada nessa Mac 10 aí. Cara, essa luva, eu acho que muita gente gostaria, porque o pessoal gosta daquela Kingsnake. E a próxima luva, Darkwater. É, baseado lá na M4 Darkwater, né? Tem a FAMAS Darkwater, tem a Glock Darkwater, tem todas as skins Darkwater. Não precisa ter a luva. É, essa daqui, eu não entendi muito. Vírus, tem uma P90 vírus no CSGO. Nem sabia, velho. P90 Corri. Pink DD Pet. Não gosto desse tipo de skin. E não, não vi por que existia essa luva. Mas se a gente for parar pra pensar, né? Todas as luvas, é o próprio CSGO que pensa, né? Tipo, luvas imóveis, não vai acontecer. Assim, o próprio CSGO desenvolve as luvas e tal. Então é sempre um padrãozinho. Nunca é nada fora da caixinha, né? Porque não é feito pela comunidade. Assim como as facas também, né? As facas sempre seguem um padrãozinho, que é a valve que tá ali sempre comandando o que que vai sair. Eu tava falando e eu perdi a luva mais top até agora, provavelmente, que é essa daqui, mano. Olha essa whiteout, que ideia foda. Mano, eu gosto quando ele manda umas boas ideias assim, tá ligado? Que ele tira da cabeça. Muito foda essa luva daí, viu, mano? Essa daqui é uma orange weave, né? Existe a crimson weave, que é vermelha. Mas eu acho que laranja não é uma cor muito utilizada no CSGO. A galera tem a tendência de ficar mais aí no verde, vermelho, azul. Até a galera usa bastante rosa também, ó. Aparecendo aí, e roxo, né? Também no CSGO. Mas laranja não é uma cor muito utilizada, pelo menos não, nas skins e tal. E agora temos a luva nitro. Essa eu gostei muito. Inspirada na M4, obviamente, né? E fica perfeito. Caraca! Mano, se eu tivesse essa luva, eu ia querer comprar esse M4. Perfeitamente combina. Agora, Death by Kitty, que é aquela P90, né? Que tem cores mais vibrantes do CSGO. Aqui, eu acho que realmente ele saiu um pouco da casinha, né? Mas é legal a gente ver essas combinações, velho. O cara mexe nos arquivos e tal, ele cria tudo que ele quer criar. E agora ele trouxe Black Sand. Ah, uma luva, tipo assim, que essa daqui poderia existir no CSGO. É bem o estilo do jogo, velho. Eu acho que a gente possivelmente pode ver mais luvas nesse estilo, assim, sendo lançadas e tal. Porque sempre precisa de umas luvas mais baratas nas caixas. Essa daqui, luva night, eu acho que combinou legal, mas não com a Moto Globo. Eu acho que poderia ser um outro tipo de luva, tipo a própria Sport Gloves, né? Uma Sport Gloves night, assim, preta, cinza. Ia ficar muito massa. Luvas especialista Jungle, mano. O que é isso, velho? Não gostei nem um pouco. Apesar de, tipo assim, desse jeito que ele tá segurando a arma e tal, né? A parte de baixo da luva tá bonita, mas a parte de cima tá horrível. Ó, Ticket to Hell, aquela USP, né? Que tem um QR Code e tal. Mas eu acho que esse tipo de luva aí a galera não ia gostar muito, porque não combinou nada, né, velho? Tipo, a gente não combinou nada a ver. E a gente tem aqui a luva ametista. Isso aqui a gente possivelmente pode ver, sim, ser adicionado ao CSGO, né? Mais desses tipos de luvas aí, espinhentas e tudo mais. Luvas Versa. Mano, cores bem ousadas, né? Bem ousadas. Mas eu não vejo ela sendo adicionada, não. Aqui ele fez uma Safari Mesh. Eu acho que isso aqui a gente deixa só pras armas mesmo. Temos agora a Coprocessor. Caraca, luva futurista. Mano, que luva virada, velho. Ô, louco. E eu nem sabia da existência dessa MP5. Agora eu preciso ter ela, mano. Caraca, que arma foda. Busque a Zebra. Isso aqui é mais ou menos a cara do CSGO, mas é meio improvável de ser lançado. Aqui ele fez uma Wild Lish. Mas ele deu uma viajada nas cores, né? Mas ficou legal com a MP9, né? Sempre combina com umas certas skins e tal. E tem a galera que gosta de inventário temático, né? Eu mesmo entrei nessa onda agora. Meu inventário é todo azul, praticamente. Nós vamos reagir agora ao vídeo parte 22 das luvas que ele mesmo cria na cabeça dele. Como eu disse, às vezes ele cria algumas coisas que não são tão comuns. Mas às vezes pode entrar no CSGO, mano. Tem de tudo. Luvas Nocts. Essa daqui... Bom, sempre tem luvas bem assim nesse estilo no CSGO sendo adicionadas. Então, cara, uma possibilidade no futuro algo assim ser lançado sim pra luvas. Facas acho que não. O que mais que ele vai mostrar pra gente agora? Nossa, mano. Que luva louca, velho. É tipo assim, uma Sport Gloves com branco e arco-íris, né? Tipo assim, umas cores muito loucas. Tipo aquele tie-dye, né? É tipo um tie-dye, né, mano? Minta de origami. Cara, eu gostei demais do tom de verde dessa luva. Tá ligado aquela luva de faixas que a galera já faz uma combinação com faca Glema Doppler, mano? É tipo isso aqui, velho. Olha que foda. Não gostei muito da faca, não. Mas a luva eu achei bem interessante. Tipo, uma ideia bem original, sabe? Pra você que sempre gosta de usar jeans aí na vida real, mano. Que tal luvas jeans, os lindinhos, né? Pô, esse daqui ele mandou bem na ideia, cara. Achei legal, velho. Eu teria, mano. Combinaria com a minha Blue Jam, eu acho. Bem massa. Luva Eco. Luva verde, cara. Já tem bastante no CSGO, né? Mas, pô, possivelmente, né? Essa daqui é tipo aquela experiment, só que com verdão claro agora, né, mano? Verde do Hulk em vez de um verde menta. E, nossa, isso daqui, cara, é o que eu queria reagir. Que eu fiquei muito louco quando eu vi, assim, o preview, mano. Luvas Doppler, tá ligado, velho? Imagina uma luva safira, uma luva rubi, uma luva emerald, uma luva black pearl. Isso seria revolucionário. Talvez o CSGO tá só guardando na gaveta. Essa daqui seria uma Doppler, né? Com um pouco mais de roxo, aquela que a gente viu. Essa daqui seria uma Doppler com bastante vermelho na predominância. Provavelmente, a galera iria pagar mais na roxinha, né? Porque a safira, cara, ela é mais cara. Então, quanto mais roxo, menos vermelho, mais caro seria a luva. E olha como combina com as facas, mano. Phase 3, pra mim, ela seria tipo o páreo com a Pandora, mano. Olha isso que luva louca. Provavelmente, a Phase 4 vai ter mais vermelho. É o que a gente vai olhar já já. Mas a Phase 3, pra mim, até agora, foi muito louca. Foi além essa luva aqui. Ficou muito foda, tá? E uma Phase 4, na realidade, ele colocou uma Phase 4 como se fosse... Mas, Safira? Eu tô confundindo as coisas? Eu não sei, velho. A Phase 4 ficou mais bonita ainda. Foi a mais louca das Dopplers. Olha isso, mano. Que da hora, cara. Esse cara vai além, mano. Por isso que eu gosto de ver os vídeos dele. E agora, o que a gente tem? Rubi, mano. Então, o Phase 4 seria fake Safira, né? Até tem umas facas que são meio que fake Safira, fake Rubi, né? Cara, a Rubi, com a... Nossa, com a faca Rubi, revolucionou, mano. Ficou muito além. E temos agora a novinha Safira, né? Ela é bem tipo o Phase 4 mesmo, né? Que a gente tinha visto ali como se fosse fake Safira, praticamente, né? Tem esse termo nas facas e tal. Nossa, velho. Cê tá louco. Não é possível que a gente não tenha isso no CSGO. Esse cara tá além da Valve já, mano. E aí, a gente teria Black Pearl, né? Eu nunca gostei muito das facas Black Pearl, mas, possivelmente, ele vai mostrar, mano. Ele vai ficar muito bonito. O combo dessa luva com a faca Black Pearl, que é raríssima, né? E eu achei bem diferente, mano. Bem louco, velho. Bem único, né? A gente não tem nada parecido com isso no CSGO, realmente. Ficou devendo pra mim a luva esmeralda que eu gostaria de ver. Mas, e aí? O que vocês acharam? Comenta a sua luva favorita, que ainda não foi adicionada no CSGO. E dá um like aí no vídeo pra dar uma força. Tamo junto. Falou!